Dense se souber, se não souber, dense mesmo, assim Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, biriba Toma, toma, oi toma, toma Moze é Pega 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 Campo Belo Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo Eica Pega 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 Toda vez que você vem em mim, encender, no movimento, meu tempo, cavalgando de quatro Toma, a tapa na rádio, vem só botar, cara de safar, querendo Raspa Tiradinho, tiradinho Girou Teto da evoca e pata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, postando minha locada Tocando escogaias, beat jogando na cara Tocando escogaias, beat jogando na cara Jamar